O Xadão da Laude na PEN Será que troca? Será que não troca? Granada Jogaram Granada em nós Nós jogamos Granada neles também Demos um pouco de dano Brabox ficou meio miado, o Frois tomou um capinha Estão usando o CR7 aqui embaixo Vinicius está flanqueando Olha a Granada Nossa, que Granada linda Matamos dois Vai matar o Gert Mata o Gert, mata o D3 Matou o Gert Falta só o D3, família É só rilar que está nós quatro vivo É só bagaçar Reviveram um agora E zero CR7 Entra na bola deles Tamo junto, mano Laude reservas aqui Bagaçado Estão tomando bala agora E já estou... Não, mano Não Não é possível assistir o Sam, mano Os caras chegam no resto Não deixam os caras virem no nosso resto Não, família Bagaça os caras, velho Levaram o misterioso aqui, velho Os caras estão avançando Os caras mataram um E estão vindo um ruchadão insano, mano Os caras estão vindo um ruchadão insano, mano Não deixa Não deixa Segura Toma a capa, então Toma a capa de alg Bora, Brabock Deixa os caras virem, não Deixa os caras virem, não Não é possível Os caras têm gelo infinito, pô Gelo infinito que os caras têm, velho Continua vindo Eles estão vindo por tudo, tropa Nossa, ia colar um capa do Troy nele, mano Esperou certinho Hum Nossa, se acerta esse capa Olha onde foi o gelo, doido Hum, Brabock se deu mole aqui, hein Inalador Deu uma bugadinha no HUD Coisas leves Outra bugadinha no HUD Os caras da SSCP Estão meio perdidos aqui, mano Os caras Só o tempo que eles perderam Para ruchar em três aqui Eu já acho que não valeu muito a pena Olha como é que eles estão se posicionando Olha lá Olha lá Olha lá, olha lá Olha o Vini Mas só peita Só peita Hum, deitaram o nosso Chegou outro time agora, mano Aí demorou tanto essa trocação, mano Só CR7, mano Tentaram entrar na bola, mas não deu Mas também não conseguiu entrar na bola dele Nossa, quase que o Hasuri Quatro Barret Quatro Barret Deitamos um ali parece, hein Olha o Ítalo subindo A SS chegando Bagassando Tem ninguém ali Tá atirando Hum Os caras da SS São chatos, hein, mano Fizeram um lança Nada a ver aqui, velho Nossa Então toma sequência Então toma sequência Jogaram o lança Deitaram o crono de novo Vai finalizar? Não finaliza não, pai Tá miado Tá só um tiro, cara Vai, Cauã Bagassa ele Tá só um tiro Pô, mano Matamos todo mundo E pegamos uma kill só, velho Calma, vai morrer pra granada Playhard Manda um salve Para meu arroba Canal Razer Ah, não As kills tá vindo agora Pegaram nossa kill Quatro kills Limpamos Aipamos a SS, tropa Olha a SS chegando Vamos vingar agora Vamos vingar Vamos vingar agora Por que o cruzeiro não joga o seu treino livre Hoje 21 metros segundos Aqui no YT Eu não sei, mano Quem organiza os times Não sou eu, né Mas a gente acaba convidando Todos os times da Série A E a maioria Não sei por que eles não estão jogando também, não O problema é se vier um lança aqui agora, hein Mas o lança foi anem E já foi um deitado Botou o gelo Mas o gelo foi atrasado E já vai tomando o gelo na cara E já vamos O ousado já tá chegando O ousado tentou finalizar E matou O Noda Matou o Will Tomou outro lança O Kawanda Outro lança Estão salvando ali Os cara tem lança também Os cara amassou nós de lança Tá só O Kronos vivo E os cara vai reviver todo mundo, mano A gente deitou os três, mano E os cara também tinha lança, mano Mobile é muito falido, né, mano? É lança É CR7 Tem tudo, mano Caraca, dá um odd, mano Esse jogo descomparado, velho Essas armas são muito quebradas, mano Lança e CR7, mano É isso O Kronos tá nem aí, mano Tá botando na cara Contra quatro Top quatro, seis kills Segura, Kronos Só segura Só segura, filhão É isso, é isso Deixa os caras fazerem o ruchadão deles O Kronos vai ganhar essa ainda Confia Confia Deitou um Só pra incomodar Por que ele não ficou ali, mano? Para de andar Para de andar Fica parado Senão os caras vão te bagaçar Tem cara em cima do telhado Bora, Kronos Bora, Kronos Pegou Olha Olha Top dois Top dois Ih, falta só um Não Morreu pro gás Se ele desse um tiro Se ele acertasse um tiro No maluco A gente dava pro Iá, mano Galera meio que se avançou Nossa, ainda bem que o K1 chegou, mano Foi sozinho ali Morreu na trocação Tomou capa Dava pra ter finalizado o Nudo ali Se ele não tivesse chegado Tudo aqui nesse Nessa casa aqui, ó Vão fazer trilhões de granada Olha O pão Já subiu Já deitou um Ih, um da B4 ali Já foi deitado pelas costas SS chegando Bagaçando Pela lateral, né? Não pelas costas O ousado Matou mais um Tomou lancinha Ih, tentou se trancar Mas não deu tempo Nossa, mano Corinthians já bagaçou Mais um squad Sete kills já, velho Contra o Flamengo Brabox recarregou muito cedo Eu acho, hein, mano Hum, um porcão bagaçou Dois do nosso, mano Aquele porcão bagaçou Dois do nosso, mano Matamos dois Mas perdemos dois jogadores Nosso time Reserva aqui, tropa Se ficar mandando spam aí Vai ser silenciado Da live eternamente Em família Tá quase sem casão aí, mano Ó, o Crono Já bagaçou Do Flamengo aqui Tamo com três kills Olha o Vindy Tá safe, mano Ele vai ficar aqui pra sempre Calma, tá rajando Fez uma granada Botou três gelo Nossa, deu dano com a granada, mano Os cara tá avançando Pra quem tá na melhor posição, mano Pô, foi bons e ruxadão Que fizeram, mano Amedrontou a NTZ, fi E o Vini tá onde? Olha lá, se liga Tá o Vini e a Red Segurando no gás Nossa, tomou Tomou a bala do Lucas Caindo ali de Carapina Noda tomou também Carapina é três peito, mano Não tem jeito Pô, mano Ruxamos, fizemos de tudo Perdemos dois jogadores Na brincadeira, velho Carapina Osso Ó, o Vini tá meio vivo ainda Será que os caras sabem Que ele tá ali? Talvez rotacionar por cima, mano Ele é muito doido, velho Nossa, mano Se ele conseguisse pular ali Caô, deitou um Avançou dois gelos Pra não deixar rilar Botou CR7 Botou gelo Nossa Aí era dois contra um Mas jogou muito, mano Jogou muito o caô E a Laude caiu junto Pra já matar um Eu acho, hein Peraí Que tem um maluco aqui, velho Os cara tá matando No soco, tropa Os cara não tá nem aí, mano É isso, mano Eu não entendi nada Mas tchau, obrigado, velho Salve, eu, Mari Garrido Tamo junto E Guilda Comando Esporte Tamo junto Ih, a fúria bagaçou os caras aqui, mano Sobrou só O ousado que foi embora Tchau, obrigado Os cara da NTZ Veio cobrar Ó, os cara da NTZ Veio cobrar nós Ô, Cronos Nem vai botar um gelinho Pra salvar seu amigo, não, mano Vai deixar os cara Matar assim mesmo E não vai nem dar uma salvada Tô longe, mano Cronos já viu Cronos é ligeiro Um pinou, hein Ó, deu dano Um acertou Um acertou Will tá tomando Eu acho que pegou esse também Tá 3x2, mano Não vai dar, não Will tá de 12 véia E a NTZ bagaçou nós Duas partidas, mano Atrapalhou nós Duas partidas Hum, tomou só o que dói Agora os cara vai Nossa, chegou outro time, doido Chegou outro time A fúria subiu O Vini teve que vazar Chegou 300 caras Não tem nem o que fazer Até acertou uma bala, mano Mas não tem nem o que fazer Tem cara aqui Fizeram uma granadinha Deram 100 de dano Deitou um, hein Ih, tomou Tomou da SS Costa, mano Chegou a deitar um ainda Se os cara ruxassem Ele dava de De double bag Olha os cara, mano Nossa, ele pulou certinho, mano Os caras são muito espertos, né, mano Botou o gelo em cima E pulou Mas não teve como Os cara Deitaram um em 3x3 Ah, tu achou Que teu CR7 Era infinito, pô 3x3 ainda Olha o tanto de gelo Olha o tanto de gelo, doido Só o autoboot vivo Deitou mais um Ah, e o Moreira Só deu aquela Da minha Aquele tapa certo A Laude não entrou, família A Laude 1 não entrou, mano Que treta O que será que aconteceu? Será que os caras foram Banidos Porque mataram antes Da primeira safe Ah, aqui tem quebra de cal Ousado bagaçou Já o cara da fúria O Corinthians Tá chegando aqui também O que tá acontecendo, mano Os caras tão correndo Um atrás do outro Ousado Tá tomando da pen Os caras tão pescando Nossa, o Mengod Colou só na cara O cara, mano Os mobiles você não pode vacilar Olha lá Olha isso Os caras são rápidos, hein, mano Tomaram o bandeirão Tomaram emoji Tomaram de tudo Tomaram todos os emojis Os caras do corrente a fúria Não querem saber Tomar na cara Quebra de cal Olha uma granada Que fizeram no falido Sem dano, mano Caso ele levou o porcão Olha aí Que isso, mano MP5K Vocou Nossa senhora A meta nessa Tá bagaçando, tropa Tá levando todo mundo Falta só dois da pen Agora que tá na casa Eu acho Ih, eles não viram Que é o Gert Olha lá o Gert Lá em cima Nossa Nossa O Leal jogou muito Até na amiga Ele quer atirar, pô O Leal Tá jogando muito, mano Consegue Tava um modesto Ali no telhado Ainda tava sem giro E a VK Trocou e matou A SS Empira E vai conseguir salvar Os caras Vão avançar, mano Os caras Tá tudo carapim Nesse VB Boa Já finalizamos um Boa Matamos Matamos Autobus Boa Fiz sim, mano Fizemos a boa Trocação boa Aqui, tropa Botou até o CR7 Pra rilar ali A gente consegue Vai todo mundo Ruxa Olha o Morato Tomou Ai, meu Deus do céu Parece que a arma é automática Parece que a Alpi tem duas balas sequencial Falta só uma danza Boa, tropa Tá mirando no lado errado Doidão O cara do outro lado Olha lá, ó Toma Na coluna Toma No pezinho Toma De novo Ai, meu Deus do céu O Vini tem um jeito de dar essa bala rápida Essa bala rápida do Vini Na hora que ele acerta É muito apelona Eu não vejo muitos jogadores fazendo isso não Eu vejo mais um Vini mesmo No mobile conseguindo fazer isso 4x4 honesto agora, hein, galera No aberto Quem tem mais gelo? Tá quase igual de gelo também, mano Tá quase igual de gelo Já dominaram o meio da safe aqui A meta Vamos chamar no drone Nossa, já deitaram um de nós, mano Eles vão rushar, hein O Vini acertou a bala em um O cara teve Nossa, Vini bagaçou o cara O Vini bagaçou o Lost Já finalizou 3x4 agora O Nicolas já caiu também Falta o Guimons e o Cauê O Vini acertou a bala no Guimons O Vini tá só dando aquele Deitar no Brabox Ele vai avançando Vai rushar, vai rushar Os caras vão rushar Nossa senhora, tropa E esse é só Se você for